Nosso novo membro, o irmão Marcos, para que ele venha aqui à frente receber o diploma, ou, perdão, o certificado de batismo. Ele está aqui, mas minha querida, só confiou. Ele disse que ele queria falar duas palavras. Eu, primeiramente, queria agradecer a Deus por essa bênção que me concedeu, e queria agradecer em especial duas pessoas que, no decorrer da minha vida até aqui, cada um de um jeito especial, um diretamente, outro indiretamente, contribuiu para que eu estivesse aqui hoje. Duas pessoas, em especial, amargaram muito a minha infância. Foram, claro, como a irmã Benedita disse, minhas professoras que me inspiraram. E, desde pequeno, me mostrou o caminho certo a ser seguido. Eu queria chamar aqui na frente a tia Ana Cláudia e a tia Liliude. São pessoas que vão estar sempre no meu coração, assim como todos os professores também, mas elas, eu queria que foram as que plantassem o que tia aqui dentro. E hoje, eu estou aqui graças a elas e a outra, que estão aqui. Obrigado por tudo. Então, eu vou cortar no meio aqui para cada um empregado. Não, não, as duas vão me treinar para você. Bom, já tiraram as fotos? Percebência. Nós vamos estar passando agora para o nosso caminho de seio. Só tomar cuidado aí no transporte. E eu vou estar chamando o irmão Ezequiel. José Mauro.